Música Eu tava sozinha aqui em casa, aí começou os vidros das janelas aqui, batendo demais, quase assim a ponte quebrar. Eu tava sentada na sala e assistindo jornal, porque eu tava falando, assisti eu não. Aí os vidros estavam em tempo de quebrar, eu falei, meu Deus, aqui nunca deu o tremor de terra, será que a terra tá tremendo? Eu tava dentro de casa, aí eu falei assim, agora eu vou almoçar pra me ver a novela. E eu só percebi que tinha alguma coisa de errado, quando eu ouvi um barulho intenso e o barulho foi aumentando e eu não entendi o que que era. A primeira coisa que a gente pensa é nos irmãos, o que que aconteceu e tal, aí dá aquela coincidência que você liga pro telefone deles, ninguém atende, pô, aconteceu alguma coisa. Nossa, parece que a gente tá pegando fogo. Aí meu marido falou assim, eu vou ver o que que é. Eu saí aqui, ali do outro lado, só que é poeirão. Quando eu cheguei na porta da minha sala que eu olhei a minha esquerda, que eu vi aquela poeira imensa de minério e árvore quebrando e um barulho muito alto, eu só pensei em correr. Aí quando meu marido chegou cá fora pra ver, falou assim, não é dela, nem fogo não, é a barragem que estourou. Como assim a barragem estourou? Não teve um aviso, ninguém falou. O que que é isso? Não entendia a situação. O barro já tá chegando aqui perto. A sirene não tocou, sabe? Foi igual filme de terror. Aí quando a gente chegou na rua, eu vi todo mundo lá chorando e aquela coisa, eu tô assim, gente, o que que tá acontecendo? Aí alguém, eu nem me recordo, porque eu fiquei tão nervosa, falou, a barragem estourou. Eu sou nascida e criada aqui, inclusive eu lembro das primeiras pedras de minério que foram arrancadas ali. As minas da Companhia Vale do Rio Doce, na chamada Zona Ferífera de Minas Gerais. Mais de 10 mil empregados colaboram para o crescimento da companhia. Meus antepassados, bisavós, falavam que aquele terreno ali era da gente. Só que meus avós falaram que aquilo ali não tinha valor, porque era muito só pedra. Eu nem sei o que que eles fizeram com aquilo. Mas isso aqui, esse lugar aqui, era bom demais, esse lugar nosso aqui. Roça, né? A gente vivia muito tranquilo aqui. Por isso que agora a gente tá estranhando com esse problemado todo que tá acontecendo aí. A gente perdeu várias pessoas ali dentro. Meu neto tá ali. Meu sonho. E tem muito conhecido também, sabe? Que foi criado aqui com a gente. Tá ali dentro. Aquele barro ali, eu creio que aquilo ali é uma coisa que podia ter sido evitado. Mas a firma não tomou providência nenhuma. Até que aconteceu. Não dão informação do que tá acontecendo com a gente aqui, você não tem informação nenhuma. Eu tô enterrando 12 dias hoje que eu espero por um resultado de encontrar meu filho. Ninguém dá valo. Vem me procurar pra falar, ó, seu filho tá aqui. Quando conversa comigo, é vir procurar se eu tô bem. Como é que eu vou tá bem se eu perder meu filho? Enterraram ele na lama, tá lá. Ninguém me dá notícia. Ele veio pra cá pra trabalhar, não foi pra morrer, não. Porque tem poucos dias que foi casado, tem a esposa dele, tem a casa dele, e eles tiraram tudo isso dele. E pra completar, tão tirando ele de mim. É vir pra cá todo santo dia esperar um resultado, ver se alguém vem me confortar, pra falar comigo, ó, encontraram teu filho. Nem que seja um pedaço dele, eu quero ele de volta. Eu quero enterrar meu filho. Tudo por causa da ganança, do infeliz que não soube ter controle no que ele tava fazendo. Ele só queria dinheiro e mais nada, só dólar que ele queria. Ele não tava importando o tanto de vida que ia perder, não. Cadê que ele não vem aqui pegar na minha mão e procurar o que é que eu tô passando, o que é que aconteceu com o meu filho? Ele não vem. Eu não conheço ele. Eu só sei a fama que ele destruiu o meu filho. E destruiu vários filhos aí, é muita mãe chorando, é muito pai chorando, é muito irmão chorando. É um dos maiores massacres cometidos pela Vale e um dos maiores massacres no Brasil. A gente estima que vai passar de 400 mortos, né, então a dor dessas famílias, a dor de perder um ente querido é muito forte. Nenhuma barragem rompe do nada. Significa que ali ocorreram negligências, ocorreu a diminuição de investimentos. E o que eu pude perceber, acho que a primeira semelhança, as mineradoras não se importam com a vida das pessoas. As mineradoras, elas tentam impedir a auto-organização das pessoas, elas criminalizam os movimentos populares e sociais que vão atuar, ou que já atuam na região, de forma a responsabilizá-los por aquilo que é a responsabilidade das consequências do crime. Então, ela faz esse controle. Ela tenta controlar o impacto na sociedade do crime que ela comete. Então, as informações, elas não são todas dadas de uma vez. Em 2015, a Samarco teve a cara de pau de dizer que havia um abalo sísmico. E que, portanto, a primeira justificativa para o rompimento poderia ser isso. Então, elas controlam as informações que a população vai tendo acesso e faz o controle também dos processos para determinar quem é atingido pelo rompimento de uma barragem. E no nosso caso agora de Brumadinho, eles controlavam no início a lista, inclusive, daqueles desaparecidos. A atuação da Vale é clara. Inclusive, ela está mais profissional do que no crime de Mariana. Ela montou uma estrutura que estranha a comunidade. A comunidade não participa daquilo que, inclusive, ela era dona. Então, ela ocupou tudo aquilo que é de assistência aos atingidos. E com uma postura extremamente, eu diria, truculenta de tentar ter todo o controle das informações e ingerência em relação aos atingidos. Era a Samarco que dizia o que o atingido tinha direito. Era a Samarco que invisibilizava as mulheres, porque na concepção da Samarco, as mulheres não têm renda própria. Elas dependem da renda da casa e no reconhecimento do atingido. Reconhecia o homem e desconhecia a mulher como atingida. Os sibeirinhos, a situação é muito crítica, porque a Samarco não reconhecia o seu direito. E aí, no sentido da recuperação da sua imagem, cria uma fundação. Elas têm ingerência direta nos atingidos através de uma fundação que elas comandam, que é a Renova, que renova os problemas, na verdade, cada vez mais. E isso a gente está lutando agora para não se repetir na bacia do Paraupeba e aqui em Brumadinho. Começou tudo depois da tragédia, né? A gente continua dormindo aqui, os helicópteros passando, as paredes balançando, aquele negócio todo. E aí, eu fui avisando o pessoal lá na frente, falei, gente, o telhado da minha casa lá está destelhando, está destelhando, espera que a gente vai lá olhar para você e tal. E não tiraram a gente daqui, a gente continuou aqui. Aí foi até que chegou um dia de manhã, que a gente estava dormindo no outro quarto lá dentro lá, e escutei um barulho, que eu olhei aqui, essas telhas já estavam tudo voando para cima, e eu e meu sobrinho, como o outro irmão meu já tinha saído para trabalhar, e meu sobrinho saiu correndo, não deu tempo para pegar nada. Eu falei, gente, não tem como a gente ficar aqui arriscando a nossa vida com os helicópteros passando, e como vai parar os helicópteros para as buscas do pessoal, não tem como. Aí cheguei lá na frente, procurei o pessoal, para ver se eles colocavam a gente em algum lugar. Nos primeiros momentos, ele falou que não podia estar assumindo nenhum aluguel para a gente e tal. Então, do jeito que eu fiquei com a minha roupa do corpo lá, foi até que vinha um temporal aí, e aí que é o que você está vendo aí, ó. Molhou tudo, começou por esse quarto, passou pelo outro, molhou, quebrou minhas televisões, ó. Não é como se diz. Dá para a gente ver alguma coisa. Agora a gente está lá na outra casa, lá, sem nada, dormindo no chão, ninguém dá apoio em nada. Está triste. Aqui tinha forro, arrancou tudo, olha aí para dentro. Não tem mais nada. Isso foi causado pelos helicópteros. Porque eles estão fazendo os voos arrasantes, né, as manobras no campo, do lado aí, ó. E o helicóptero passou baixo aí e já foi tirando as telhas, derrubando tudo. Eletricidade aí, de pendurada aí, ó, eu tive que desligar o padrão lá, desligar a geladeira. Perdi os meus alimentos que estavam dentro da geladeira tudo, porque ninguém correu atrás para estar me socorrendo. O que aconteceu aí em volta, isso é um crime, cara. Isso é tentativa de homicídio. Quando eu trabalhava lá dentro, ela falava que a vida em primeiro lugar. É uma mineradora que ela é mundial. Ela tem tecnologia muito avançada para ela saber que uma barragem está... E, assim, isso já veio acontecendo. Não é a primeira barragem que estoura dela. Aquele tanto de cova ali, ó, esperando já o pessoal chegar. Porque o próprio cemitério aqui não suporta o pessoal que está para desaparecer. Aí está essas covas abertas, esse sofrimento danado, ó. Esse é o barulheiro aí com a cabeça da gente. Até na hora que... Dormindo, você escuta esse barulho aí. Eu fico imaginando depois que acabar tudo, o barulho assim, que vir um silêncio. Se o psicológico do pessoal aqui, como é que vai ficar? Em 2010, teve uma lei que garantiu a Agência Nacional de Águas fazer um estudo e uma listagem dessas barragens. Primeira constatação. Até 2017, a agência conseguiu listar 24.092 barragens. Dessas, apenas 58%, 13 mil e poucas, têm algum tipo de liberação de outorga, autorização e licenciamento. A maioria está informal. Ou seja, mais de 42% são informais, não tem nem sequer dados. Por incrível que pareça, né, dentro dessa listagem, tem as que estão em situação de maior risco. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, tem das 740 barragens, 50 estão na lista de maior risco. Nessas 50 não estava a barragem de Fundão, que rompeu, e não estava a barragem de Brumadinho, né, ali da mina do Código de Feijão. Ou seja, essa questão da segurança de barragens é uma verdadeira caixa preta. O marco é 97, com a privatização da Vale do Rio Doce. Foi um escândalo, né, uma empresa que valia mais de 100 bilhões de reais na época, ser vendida por apenas 3 bilhões. Ou seja, foi entregue, né, a especuladores privados. E a partir daí, a empresa, então, deixa de ser estatal e passa a ter uma outra lógica, que é garantir o lucro acima de tudo e de todos. A polícia do Rio de Janeiro acaba de dissolver à força uma manifestação contra o leilão da Vale do Rio Doce. O leilão, que estava marcado para amanhã cedo, foi suspenso por causa de várias liminares conseguidas na justiça contra a privatização da empresa. Os manifestantes estavam, desde o começo da tarde, na frente da Bolsa de Valores do Rio. Agora há pouco, o batalhão de choque da polícia militar chegou e dissolveu a manifestação com bombas de efeito moral. A Vale precisa ser privatizada. A Companhia Vale do Rio Doce está agora, nas mãos da iniciativa privada. Nós estamos vivendo um ciclo de 20 anos de privatização e agora começamos a colher os efeitos disso. O mundo faz guerras pelas riquezas, né, pelos recursos naturais. O mundo está em guerra pelo petróleo, pela água, pelo controle, né, do petróleo, da água, pelo controle das terras, pelo controle dos minérios. E aqui no Brasil, lamentavelmente, a gente tem uma elite que não tem nenhum projeto de nacional, né, ela é subserviente a um projeto de exploração internacional, ela não se importa, né. No último período, a lógica do neoliberalismo, né, ele impõe ao Brasil o preço de continuar sendo uma colônia. A Vale está dizendo que se ela paralisar as barragens, né, de minério que ela tem hoje, 5 mil trabalhadores vão ser despedidos e, ao mesmo tempo, ela fala que eles vão ficar empregados, né. Então, o que nós também queremos discutir com os trabalhadores? Por que que privatização mata? Mata atingido e mata trabalhadores também. Então, nós queremos discutir o modelo de mineração, inclusive, que tem aqui em Minas Gerais. A precarização, a maior parte dos trabalhadores que morreram no crime lá em Mariana eram terceirizados, né. A Samarco chegou a ter 60% dos seus trabalhadores terceirizados. E tudo também tem a ver com o sistema econômico, que não é brasileiro, é mundial. É preciso manter as suas taxas de lucro, é assim que as mineradoras pensam. Trabalhava para Brasanitas, empresa terceirizada da MRS. E a MRS, no caso, é a que faz o transporte do minério com os vagões aí, né, de trem. E, lá dentro da área da Vale, eu fazer a limpeza dos vagões. E estaria trocando turno com o Claudio e o Levi. Infelizmente, o Claudio que faleceu e o Levi, que até agora está sumido, eu não tenho notícias dele, infelizmente. É complicado, porque o pessoal da Vale, pelo visto, não quis alertar ninguém, nem mesmo os próprios funcionários de classe mais baixa, né. No caso, com os cargos mais simples, né. Provavelmente, ele não sabia, porque, vamos supor que os chefes aí, devem que se esconder, né. Para não deixar todo mundo preocupado. Nenhuma empresa quer ter prejuízo por conta dos funcionários não quererem trabalhar, né. E se eles soubessem que lá no pé da barragem estava vazando, eu acredito, assim, que a maioria dos funcionários ia bater o pé e falar que não ia ficar lá em área nenhuma, que era para baixo da barragem, né. Aqui sempre foi um lugar muito bacana, eu gostava muito de ficar aqui. Hoje, eu já nem sei se eu vou ficar aqui nesse lugar, né, porque não sei o que vai ser daqui da Mineradora Vale e da Amibe. Não dá para me falar ao certo. E aí, as famílias, não sei o que vai ser delas, porque, assim, como que eles vão fazer para trabalhar na situação que está agora, entendeu. Fora que a gente está sofrendo por conta dos familiares e amigos que a gente perdeu, né. Quem perdeu parente, no caso, como eu, toda vez que for passar na estrada e que eles vão liberar, vai estar pensando, ó, meu primo, tudo, vir aqui na minha casa direto, agora, estou lembrando aqui, só, estou passando aqui, morreu aqui por causa da lama da Vale e tudo. Vai ficar aquela tristeza no coração da gente, hein. Mesmo que a Vale indenize e tudo mais, dinheiro nenhum vai apagar essa tristeza que a gente tem no nosso coração, não, hein. Não tem como, porque eles eram muito especiais para a gente, os amigos e os primos, né, no caso, o tio, o Ricardo. E eu tinha o sonho, né, de estar terminando essa casa, fazer de tudo para ela ficar pronta o mais rápido possível, para eu poder ir morar aqui com a minha noiva. E agora eu não sei o que vai ser daqui. Não sei se eu vou conseguir terminar essa construção e estar vindo para cá com a minha noiva, entendeu. Se por acaso as coisas não voltassem como era antes, né, ter emprego e tudo aqui para a gente, aí infelizmente eu vou ter que ir embora, né, deixar aí as coisas para cá, para trás. Nascesse no sábado, a ficha não caiu. Tanto eu, posso falar, quanto, né, os meus conhecidos, a gente, nossa, ficamos abalados, choramos muito. E a Vale nada. No sábado amanheceu ainda aquele todo transtorno e a Vale nada. A Vale pode-se dizer que ela foi aparecer aqui no domingo. E eu nem sei te falar que horas, porque no domingo acho que teve reunião, alguma coisa lá em cima, e no domingo que começou a noticiar o Parque da Cachoeira também. Porque até então o Parque da Cachoeira não existia nem para a Vale, nem para a mídia, para ninguém. Eu vim para casa depois que a barragem jogou a minha casa no chão, a minha e das minhas duas filhas. Aí eu vim para um lugar, a minha filha foi para o outro, né. Tudo, tudo, tudo. Documento, carro, o meu trailer, tudo, ferramenta do meu marido trabalhar, que ele é pedreiro. Nossa, mãe, o modo de não, de ficar, de viver, de dormir, tudo mudou. Tinha pé de fruta lá. Minhas coisas estão lá, móveis, está tudo lá. Não tem como tirar. A única coisa que tem é muita tristeza, gente. Muitos colegas nossos que morreram, né, conhecida minha de Brumadinho, ela tinha votado de licença naquele dia, licença maternidade. Ela deixou o nenenzinho novinho, ela voltou de licença, aconteceu a tragédia, ela morreu. Ah, sair daqui eu não quero, não. Ah, e para esses papelorosantes afora com essa velaiada braba, nem... Aqui todo mundo é amigo, né, todo mundo é conhecido, nem... Também eu gosto, não gosto, não gosto daqui, eu gosto de ficar aqui. Porque você pode dormir de janela aberta, né. Eu gosto de morar lá em Belo Horizonte, não pode dormir de janela aberta. Se tivesse trabalhado mais, tivesse mais atenção, pensado, nossa, isso aqui, se estourar, prejudicar pessoas, vidas em risco. Mas, infelizmente, a Vale só pensa em dinheiro. A Vale usa uma lógica, que é a lógica que o poder econômico controla o poder político. Então, a Vale é uma grande financiadora de campanha no Brasil e toda a sua rede de empresas coligadas que financiam candidatos e depois cobram a sua fatura. Um projeto de lei é que garante o direito dos atingidos por barragens em todo o Estado, que até hoje não tem um marco legal no Estado de garantia de direitos. E outro projeto é o projeto que garante segurança das barragens, que proíbe barragens a montante, inclusive que pede desativar as barragens que apresentam risco nesse momento. E isso não passou. O lobby da Vale é muito forte. E também é forte no judiciário. Então, eles conseguiram, até agora, paralisar todo o procedimento do judiciário, dizendo que as provas foram alcançadas ilegalmente, de forma ilícita. E pararam o processo. Elas cometeram crime. Crime comprovado. Com e-mails, eles sabiam que poderia romper. Preferiram continuar para manter o lucro dessa marca. Então, a primeira constatação foi essa e nós reforçamos o indiciamento de 22 pessoas. Até agora, ninguém punido. Pelo mesmo motivo que os projetos de lei não foram aprovados aqui, nem em Congresso Nacional. É o poder político e econômico que as mineradoras têm. É preciso falar sobre isso. Porque se não parece que é um ser, um agente, uma empresa qualquer que comete um crime e vai ser punida. Não. Nós estamos falando de um forte poder econômico, um forte poder político das mineradoras, em aliança com a federação das indústrias. Esse forte poder econômico vai ter ramificações em vários poderes do Estado. Então, nós estamos falando em ramificações no poder executivo, nós estamos falando no poder legislativo, como também no judiciário. É um poder econômico que coloca os municípios dependentes da mineração. Então, o município não consegue ter uma diversificação da sua economia. Parte significativa da classe trabalhadora daquele município, daquela região, fica vinculada à mineradora. Nós estamos propondo uma CPMI. Estamos colhendo assinatura, porque ela é bem mais forte. A CPMI é Congresso, é Senado e Câmara. Quando você faz a CPMI, é para assuntos de grande promoção nacional, porque ela tem mais força. O resultado dela é Senado e Câmara, junto com o projeto de lei, com o indiciamento. Quero pedir a vocês, parlamentares, que aqui presentes, que façam justiça. Que não fique do lado da Vale, pois o Congresso deve ser representado para o povo. Não deixe acontecer com Brumadinho o que aconteceu com Mariana. Não permitiremos descaso e violência em relação aos atingidos, pois há três anos estão sem direitos. E isso é um descaso com o povo. Na horta onde eu vivi e criei meus filhos há 20 anos, foram encontrados 32 corpos. Esse lugar que era abençoado, hoje é um cemitério de inocentes. E ninguém está preso depois do crime de Mariana, que praticamente matou o Rio Doce. Então a Vale é criminosa. E é impressionante como o presidente da Vale continua como estrela de cinema, falando nas televisões como se fosse um artista, sobre o que ele fará a partir de agora. Esse sujeito, esse sim, já devia estar preso preventivamente para não apagar as provas do crime que a Vale cometeu. A Vale é uma empresa extraordinária. Eu me juntei a ela há pouco tempo, mas eu dou o meu testemunho, que é uma das melhores, se não a melhor empresa que eu jamais conheci na minha vida. E é uma joia brasileira, que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu. Numa das suas barragens, o maior que tenha sido a sua tragédia. Um ano depois do crime, lá da Samarco, ela estava assim em Valadares. Essa água aqui é a água retirada em Paracatu de Baixo, que é um distrito. Seis meses depois do rompimento da barragem. O IGAM soltou um relatório dizendo que teria 21 vezes metais a mais na água. Então, para pessoas, ou para municípios que dependem da captação da água, que são quatro, é Paropeba, Pará de Minas, Caetanópolis e Betim. E além daqueles que dependem direta ou indiretamente dessa água, que são os pequenos produtores que moram na região, nos pescadores, nos ribeirinhos. Então, o impacto na bacia de contaminação da água é muito grande. E a bacia Paropeba, ela encontra com a bacia de São Francisco, em Três Marias, que também é uma contaminação de uma bacia grande que banha seis estados do Brasil. Então, ou seja, nós temos uma contaminação na bacia do Rio Doce, bacia Paropeba, bacia de São Francisco. Então, isso é incalculável os prejuízos ambientais, sociais e humanos com esse crime, esse massacre da Vale. Eu estava por aqui mesmo, estava na casa do colega meu, que eu vi a reportagem. Para vir aqui, eu só suspendi meus trenhos ali, depois eu tirei o motor. Aqui eu fico atravessando o pessoal, porque o meu jeito de ganhar o dinheiro é atravessando o pessoal ali. Fico pescando. Agora acabou tudo. Agora... Depois de ser, não atravessei mais ninguém. Não pesquei também, não tem condição, né? Aqui é Pial, Grumatã, Dourado, Surubim. Não tinha aqui. Aqui eu levantava cedo, o pessoal ia telefonar para mim, para os que iam atravessar, e eu atravessava por lá de lá, para pescar. Isso aí, eles tinham que ter mais fiscalização, né, senhor? O que aconteceu há três anos lá em Mariana, agora acontece aqui, tivesse fiscalizado direitinho, não tinha acontecido de novo aqui. Acabar com tudo, né, senhor? Agora não. Aqui eram as minhocas. Os pescadores vinham, paravam aqui para comprar, só que agora não tem mais pescador. Acabou tudo. Eu não sei como que vai ser, não sei quando que vai poder usar o rio também para pescar, porque a gente também pescava quando pegava bastante peixe e vendia, sabe? E agora disse que não pode comer o peixe, não pode pescar, não pode ficar, chegar perto do rio. Um povo que tem dinheiro igual eles, devia estar tirando, fazendo isso, aquela, como se diz, a seco, né, que fala. Não era fazer daquele jeito. Mas eles, como é mais barato, para ganhar mais e mais dinheiro, não está nem aí para a vida de ninguém. Então, lá para a gente que vive, né, pode dizer, dele, é vendendo minhocas, é peixe que pega e a gente vende, né? Não, acabou. Acabou. Mas acabou com tudo. Além de acabar com lá, onde aconteceu, para cá, para baixo também. Tudo. É a fonte de renda, fonte de lazer, onde o pessoal vem pescar, vem com suas famílias, passa aqui semana inteira, final de semana, e hoje isso acabou. Desde que aconteceu isso, não tem mais esse movimento, deixou de existir. E a notícia chega em primeira mão a eles, e eles próprios ligaram, falaram assim, a gente não pode mais ir pescar, porque está proibido, até o contato com a água, e principalmente a pesca. Se não voltar à normalidade do faropé, vai ficar inviável o comércio aqui, vai chegar a um ponto que tem que fechar. Eu tenho 92 canteiros, que está prontinho, preparadinho, e estou parado, eu não tenho água. O MST chegou aqui em 1999, 2 de julho de 99, e na verdade até hoje não recebemos nada, nada de beneficiamento ainda. As terras não foram parceladas ainda, então tem um anteprojeto, mas não foram divididos, feita a parcela que foi a topografia de lotes. Então estamos nessa luta aí até hoje ainda. Eu trabalho mais com folhosa, que é alface, almeirão, acelga, repolho, couve-flor, blocos ninja, a couve no geral, salsa, cebolinha. Eu trabalho com alguns legumes também, que é a cenoura, beterraba. Então é a minha produção. A minha grande parte de coisa é essa, é a hortaliça. E eu fui afetado nessa questão. Então eu não tenho água para poder dar continuidade ao meu trabalho de hortifruti grangeiro. Se eu não tiver uma segunda alternativa, infelizmente eu vou ter que parar. E até agora não temos resposta de nada, de projeto de nada. A única coisa que eles fizeram foi até mesmo proibir do gado, que na verdade nós temos em torno, dentro da fazenda, deve ter por alto, mais ou menos, não é uma contagem certa. Mas eu calculo que de 150 cabeças de animais o assentamento tem que faz uso dessa água. Esse trem da Vale que está vindo aí, ele escoa a produção de Goiás, da região para cá toda e desce para o Espírito Santo, o porto de Espírito Santo para exportação. É preciso gente repensar o modelo de privatização que levou a esse caos que está instalado em nosso país. E nós pensar de fato uma outra lógica, um outro projeto que garanta a soberania dos nossos povos, dos nossos territórios, do nosso povo brasileiro. E não essa lógica das mortes, a lógica da ganância, a lógica da trapaça, a lógica da falcatrua nesses grandes projetos de mineração e barragem no Brasil. E nós temos centenas de mortos que nós precisamos dar respostas. Eu espero que isso sirva de lembrança permanente, porque dessas centenas, várias famílias talvez não conseguirão enterrar seus mortos. Isso não dá para esquecer, isso não dá para tratar como algo normal no processo. Eu quero meu filho de volta, do jeito que ele estiver. Ou vivo ou morto, eu quero ele, porque o filho é meu. Eu trabalhei para criar ele, foi eu que fiz ele, não foi ele que fez eu não. Eu queria morrer no lugar dele, eu queria que ele me enterrasse, não é eu enterrar ele não. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para quando eu tiver mais, para a morte vir me buscar, para ele me enterrar, não era eu enterrar ele. Agora procura se o presidente da Vale queria que o filho dele estivesse ali dentro, a esposa dele estivesse lá dentro, o sobrinho dele estivesse lá dentro. Olha se ele colocou lá para morrer. Não, ele matou o filho dos outros. Não, ele matou o filho dele.